Quando seu moço nasceu no arrebento Não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome E eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando, não sei lhe explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice Ele um dia disse que chegava lá Olha aí, olha aí Olha aí, ai, o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri E ele chega Chega suado e veloz do batente Traz sempre um presente pra vocabular Tanta corrente de ouro Seu moço que haja Pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave e caderneta ter se patuado Um lenço e uma penha de documentos Pra finalmente eu me identificar Olha aí, olha aí, olha aí Ai, o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri Ele chega Chega no morro com carregamento Por ser acimento, relógio, pneu, gravador É só até ele chegar Cano alto Essa onda de assalto Que é um horror Eu consolo ele, ele me consola Boto ele, boto ele, boto ele, ele me consola Boto ele no colo pra eliminar E repito, acordo, olho pro lado E o danado já foi trabalhar Olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri E ele chega, chega no morro Com carregamento, pulseira, cimento, relógio E meu gravador É só ter ele chegar, ficar no alto É só onda de assaltos tão horror Eu consolo ele, ele me consola Boto ele no colo pra eliminar De repente acordo, olho pro lado E o danado já foi trabalhar Olha aí, olha aí Ai, o meu guri, olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega estampado, manchete, retrato Vendo os olhos mexer e as silenciais E eu não entendo essa gente Seu moço fazendo alvoroço demais O guri no mato, acho que tá lindo Acho que tá lindo de papo pro ar Desde o começo não disse, seu moço Ele disse que chegava lá Ele disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí, meu guri Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Olha aí Obrigado.